Olá você que está assistindo, seja muito bem vindo a bordo do voo de drone. Eu sou o Renato Freitas e no vídeo de hoje a segunda e última parte do primeiro episódio da série VDD Aventura. Apresentada na semana passada mostrando a trilha que eu e meu filho preferido Renatinho fizemos na ilha de Itacuruçá que nos levou até a prainha onde fiz um voo com o meu drone. Se você não sabe do que estou falando eu sugiro que o assista. Ele está muito legal e divertido, eu tenho certeza que você vai gostar. Estou deixando o link na descrição, no card aí em cima agora e em uma das telas finais. Oportunidades não vão faltar. Agora você vai ver como foi a volta dessa trilha e as surpresas que encontramos pelo caminho. Para quem viu a primeira parte e achou que não tinha mais mistério e lugar bonito para mostrar, achou errado. Você viu, ou vai ver quando assistir a primeira parte do vídeo, que essa capela marca o ponto para a chegada à prainha. Pois bem, aguarda aí que já vou te mostrar o que descobri a respeito dela. Então, se quiser saber como foi o final dessa aventura com uma pegada diferente, já deixa um joinha, se inscreve no canal e vem comigo. Porque eu vou me meter por esse matagal adentro. E quando eu chegar do outro lado, você já sabe o que eu vou fazer, né? Voa de drone. Me parece que o efeito do leite com pera do Renatinho já está passando. Eu que sou o barrigudinho sedentário de escritório e estou querendo mais uma aventura e ele querendo ir embora. Ou seria medo? Mas medo do quê? O que pode dar errado num lugar desse? Foi mal a piadinha aí, mas não resisti. Pode continuar a assistir que não vai ter mais susto não. Pelo menos não para você. Eu prometo. Corrindo, eu não vou avançar não, né? Acho que eu vou te colocar em risco aí. Eu cortei aqui uma parte da caminhada, mas só para você saber, da igreja até o local onde nós chegamos, dá mais ou menos uns 400 metros. Realmente a vegetação aqui é bem mais tensa e nitidamente muito menos acessada do que a prainha. A caminhada até que é leve, mas o que incomoda é o mato pegando na pele. Fora o fato de que não sabia nada do que encontraria no final. Ou sequer se encontraria algo que valesse a pena. Olha que legal. Galera, estamos na ponta da ilha, numa das pontas no caso. Que visual, cara. Olha só. Olha a gente onde nós viemos. Nós viemos de lá. Lá é praia grande. Ou aqui também, não sei. O que encontramos foi uma das pontas da ilha, que estava para vir lá da pousada. Pousada é verdade que é assim. É tão bonito que o Renatinho quis até tirar uma foto para mandar para a mãe. Que difícil, mulher. Valeu. Eu estou pensando aqui comigo que o tempo nublado foi uma vantagem para nós. Se tivesse um dia ensolarado, essa ponta estaria lotada de gente. E eu, com certeza, não poderia ficar à vontade para voar. Somente de perto é que descobrimos o quanto o lugar é bonito. É uma mistura de plantas nativas, pedras, árvores tombadas. Provavelmente essas árvores foram trazidas pela própria maré. Bem diferente do que eu estou acostumado e do que eu já filmei até agora. Me senti como se estivesse numa sala de cinema tridimensional, com assentos exclusivos para mim e para o Renatinho. Só que o filme que estava passando foi Deus mesmo que produziu. Essa parte mais clara do chão entre as pedras escuras são pedaços de conchas. Quase esfareladas. A combinação dos elementos aqui é perfeita. Tá apreciando? Estou deixando na descrição, latitude, longitude e link do Google Maps. Apontando para o lugar. Aquela outra ponta que começa lá no final da faixa de areia da prainha é a continuação da trilha que vai dar na praia da flecheira. Não fui lá ainda. O trecho é um pouco mais complexo. Estava escorregadinho por causa da chuva da noite anterior e eu estava com criança. Esse tipo de passeio tem que ser feito com segurança. Não dá para arriscar. Mas se Deus permitir, a próxima vez que eu retornar à ilha, vou dar uma chegada até lá e vou levar o drone. Tchau, tchau. 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 F, estuda, estuda e deixa as piadas com o papai. Olha, antes de botar a mão na água, pode ter um bicho, o cara quer que está tudo verdinho, pode escorregar. Chegamos, graças a Deus, cansados, mas felizes. Chegamos ao final de mais um Vila de Aventura. Muito bem, eu e o Renatinho, vamos lá, visitamos a prainha, achamos um pontal de pedra onde fizemos um voo também bem legal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe um joinha, se inscreve no canal. Ative o sininho. Ative o sininho, o apoio do Renatinho. Porque esse é o combustível que vai levar o voo de drone para cada vez mais longe, para trazer trilhas e explorações tão legais quanto essa, mais vezes. então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui! Ei, Renatinho, como é que está o pé? Não entro! Só um riachinho para poder refrescar o pé agora. Fui! 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 Fui!